A nossa participação aqui foi muito produtiva, como a gente já esperava. O Copaúrio foi de muita importância para a Seleção Brasileira no processo que a gente vem fazendo. Não acho que devemos isolar o processo de preparação em relação a um jogo só. Eu vi uma equipe muito competitiva nossa. A gente foi um grande adversário e basicamente tivemos mais chances do que os Estados Unidos no jogo. Não tivemos nenhum time, nenhum outro teve tanta chance, claro, mas a gente teve um pouco mais. Um pouco mais de finalização, um pouco mais de volume, de troca de passe, uma marcação eficiente em boa parte do jogo. Então, eu gostei muito da equipe. Eu tiro aquilo que a gente veio fazer aqui como um grande ganho nessa preparação da Seleção Brasileira. Eu achei excelente essa organização da CONCACAF com apoio ao Comebol. Acredito que o futebol feminino nem sempre precisa seguir o mesmo caminho do futebol masculino. Então, acho que as duas confederações promoveram o campeonato organizado com bons gramados e com boas equipes. A gente se preparando e esse intercâmbio entre as Américas é muito positivo e a gente tirou muito proveito disso. A São Paulo disse que todas as equipes, então, parabenizo as duas instituições, tanto a CONCACAF quanto a Comebol. Para nós foi muito importante participar e vimos uma competição de início de temporada para nós, para as americanas também. Como uma competição bastante importante, espero que a gente consiga repetir mais uma participação na Copa Ouro e que também as identidades possam olhar para fazer isso também com as categorias de base. Não, fiquei surpreso. Eu mesmo sou um treinador que troco muito a minha equipe, então, sabemos que os Estados Unidos tem um grande elenco, excelentes atletas e foi algo estratégico da treinadora. Acredito que ela quis guardar realmente atletas de velocidade, atletas que pudessem manter uma intensidade e fazer um jogo de contra-ataque no segundo tempo e explorar a profundidade. Foi um plano em termos de resultado dos Estados Unidos. O plano deu certo para elas, em termos de performance, eu acho que a gente não ficou abaixo da equipe americana. O campeonato foi muito importante porque ele é simular o seu sistema de disputa em relação aos Jogos Olímpicos. Então, a gente traçou um plano com as atletas desde o início para que a gente viesse aqui fazer os seis jogos, chegar na final e poder ser campeão. Então, mais um caminho proposto, onde o grupo de atletas entendeu muito bem as ideias, a gente teve uma convivência excelente aqui todos esses dias. Eu vi um comprometimento e um engajamento das jogadoras muito forte, mais do que nas convocações anteriores. Isso proporcionou a gente fazer muitas e muitas avaliações e mudar a equipe em todos os jogos e fazer bons jogos nessa fase ainda de preparação. A gente teve um ataque com um bom número, tivemos dois gols só tomados na competição. Um gol que se repete, parecido com o que a gente tomou contra o Canadá, num estudo, em Halifax. E os gols são bem evitados, outro gol que a gente tomou da Argentina também. Mas principalmente a mentalidade, o ambiente, com certeza a Seleção Brasileira deu um grande avanço dentro do que eu espero. e tenho mostrado para as atletas e elas têm construído isso juntas e eu vejo que a gente sai muito fortalecido. Acho que o Brasil tem excelentes atletas, tanto as mais experientes quanto as mais jovens. A gente, por muitos anos, deixou de dar o apoio que as mulheres merecem no futebol. Acho que isso tem acontecido de uma maneira talvez não ideal, mas muito melhor nos últimos anos. e as atletas elas respondem quando elas têm confiança, quando elas se sentem num ambiente que tem acolhimento junto com cobrança, mas que elas entendam muito claramente os objetivos e aquilo que o treinador pede, a treinadora pede. E eu vejo que as nossas jogadoras mais jovens elas têm um entendimento rápido e isso é processo recente do Brasil, de ter mais campeonatos de formação, de ter um campeonato brasileiro bem mais forte. Hoje nós entramos em campo com apenas duas titulares nessa última Copa do Mundo. Então realmente é uma transformação e eu não olho idade de atleta. O que eu olho é o desempenho, o comprometimento e o pensamento no que é o melhor da seleção brasileira. Estou muito satisfeito com as jovens e com o grupo inteiro no geral. O gol mostra algo que a gente se preparou, alertou, treinamos e queremos evitar e acho que evitamos em grande parte do jogo. Os Estados Unidos não conseguiam chegar muito na nossa área, sabemos que chega muito bem com o jogo aéreo. Então foi um desafio e as jogadoras fizeram isso muito bem na maioria do tempo de toda a partida. Então um contra um, jogadoras são muito fortes também fisicamente, como a gente vê. E mesmo assim eu acredito que nós nos comportamos muito bem. O jogo era resolvido em algumas situações, como foi o de hoje. A gente teve chance de fazer o gol também, mas assim como os Estados Unidos tinham os seus pontos fortes e a gente conseguiu anular em grande parte, também a seleção americana se preparou bem para nos enfrentar. Então foi um jogo com poucas chances claras, mas quem teve mais foi a seleção brasileira do meu ponto de vista. Bom, eu ainda não participei da Copa América, organizada pela Fomebol. Eu participei sim em muitas Libertadores, enquanto estava em clubes, no Corinthians especialmente. E vejo que a Fomebol tem feito um esforço, tem melhorado as condições financeiras, as condições estruturais da Copa Libertadores. Tem promovido alguns campeonatos de base, isso é importante. O que a minha sugestão eu sempre levei é que a Libertadores pudesse ser jogada com os jogos nos países e não numa sede única, principalmente na fase mata. E digo isso também pela Copa América, acho que essas competições que são curtas, elas podem trazer mais público, trazer mais divulgação. Eu acho que a Fomebol precisa disso, mas vejo que a Fomebol está no caminho interessante. Assim como a CONCACAF e esse intercâmbio, ele é muito positivo para que tenhamos referências também, de um país que tem tanta tradição de futebol feminino como os Estados Unidos, de ter campos excelentes para jogar, uma organização muito boa na competição. Acho que a Fomebol realmente contribuiu para a nossa vinda e a Fomebol está no caminho de olhar melhor e cada vez com mais apoio ao futebol feminino. Falei para elas jogarem muito à vontade, que elas fizessem o melhor delas, que elas pudessem ter prazer, alegria dentro do campo, que elas também entendessem a dificuldade, o tamanho do jogo e lutassem a todo minuto, que marcassem muito forte a equipe americana, que mantivessem a confiança e a felicidade. Acho que elas fizeram muito bem isso, não só no primeiro tempo, quanto no segundo. Nós tivemos uma bola que passou muito perto do gol dos Estados Unidos, praticamente no último minuto. Então, elas fazem não só o que eu falo, elas fazem porque elas acreditam nas mesmas, acreditam no futebol brasileiro e acho que a gente está construindo um caminho bastante para o Missouri. Eu não estou tão preocupado com isso, não vim para essa competição tão preocupado em definir rapidamente as 18. A gente tem muitas atletas que merecem estar na seleção brasileira, já convoquei um número alto, essa competição trouxe mais sete ou oito jogadores que ainda não tinham vindo. Então, o processo está sendo feito para ser o mais justo possível e principalmente para aproveitar cada convocação. Eu vejo que essa foi a convocação que nós melhor aproveitamos, que o grupo melhor entendeu todas as ideias. E claro que isso é natural, a gente chegou a pouco tempo, fizemos pouquíssimos treinos com elas, mas eu não tenho nenhuma certeza de nada, não tenho mais dúvidas agora, mais convicções. O que eu tenho é um grupo que respondeu o que eu queria e eu espero que na próxima convocação algumas mudanças também respondo. E aí sim, depois da Chief Leaves, imagino que eu vou ter um caminho para a escolha das 18 muito mais claro e mais justo também, obviamente, por ter passado esses jogos todos e esse processo. acho que tem. Obrigada. Tchau! Thank you very much! And with this, we have come to the end.